Aperta o teclado aí, cuidado pra não quebrar viu Aí tá certo, ó o solo RD7CD, esse é o nome do cara Me perguntou por que tô assim com ela Por que só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada, soube tua fechada Deu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e não sobe o tempo Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar Dá tua vida, mas meu pau vai aborçar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar Dá tua vida, mas meu pau vai aborçar RD7CD 12 CDs Me perguntou por que tô assim com ela Por que só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada, soube tua fechada Deu rebolado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar Dá tua vida, mas meu pau vai aborçar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar Dá tua vida, mas meu pau vai aborçar Alô, macho é drive, o melhor pendrive do Brasil Tamo junto e misturado Tem que respeitar, papai Passa ali, pô, pô, pô Ei, tá molesta RL gravações, tamo junto Tiago em CDs E FCD Tamo junto, papai